Mais uma da Cartel do Funk Deixa quebrar Um olhar pra baixo significa problemas Um olhar pra cima peça uma ajuda com a fé Poucos nasceu pra ser rei, muitos nasceu pra ser zé Mudar o próprio futuro só não tenta quem não quer Um olhar pra baixo significa problemas E o olhar pra cima peça uma ajuda com a fé Poucos nasceu pra ser rei, muitos nasceu pra ser zé Mudar o próprio futuro só não tenta quem não quer Tô dentro da maluca pensando na vida com fone e eu vou pra rua Mil e um pensamento, chinelo e bermuda vou dar um valor pra lua Caminhando sozinho, estrelas acompanham os conflitos da vida E se eu fosse o melhor do mundo explicando, você nunca entenderia A cada som, três minutos ou mais O pagode toca os sentimentos Nosso rap vem sempre sagaz Só demonstra os fatos do momento Só no reggae é procurada, pois atitude isolada nunca vem primeiro Desfrutando o poder do funk no carro Basta mais ou menos a uso Primeira voz angelical É o que pode mudar Um maloqueiro Aquela que fecha ideal Me diz quem é igual Filão que não tá querendo Tô dentro da maluca pensando na vida com fone e eu vou pra rua Mil e um pensamento, chinelo e bermuda vou dar um valor pra lua Caminhando sozinho, estrelas acompanham os conflitos da vida E se eu fosse o melhor do mundo explicando, você nunca entenderia A cada som, três minutos ou mais O pagode toca os sentimentos Nosso rap vem sempre sagaz Só demonstra os fatos do momento